Glenn e David, Megan Kelly, que é genial, expôs inúmeros fatos sobre o caso do Kyle Rittenhouse. Por que a esquerda está insistindo em trazer isso como um ato de racismo, sendo que todas as vítimas e o Kyle eram brancos? Claramente foi legítima a defesa, onde isso vai parar? Go Glenn. Ah, obrigado, David. Não, é muito interessante porque, obviamente, essa causa foi uma polêmica enorme nos Estados Unidos por motivos óbvios. Porque foi duas semanas depois o assassinato do George Floyd, foi dois dias depois do atir do Jacob Blake sete vezes nos caixas dele. Isso foi polêmico porque todo mundo está falando que ele era inocente, que ele está sem arma. Mas, na realidade, a mulher dele chamou da polícia, alegando que ele estava tentando pegar os filhos, que ele estava abusando ela. E, na realidade, ele tinha uma faca na carro. Então, tudo foi uma confusão. Eu entendo completamente por que tinha tal polêmica. Mas, por que essa causa foi tão importante para brasileiros? É isso que não estou entendendo. Você entende isso. Você sabe por que. Eu entendo por que, mas não faz sentido. Vamos falar isso, na realidade. Porque eu fiz reportagem sobre esse caso. Eu fiz, ou na realidade, eu estava sendo entrevistado pela Megan Kelly quando o júri votou com o verdicto. E estávamos ao vivo com ela nos programas dela e separamos e eu fiz meu próprio programa. Então, como eu era advogado, eu assisti ao julgamento todo que é completamente necessário ter uma opinião forte e definitiva, que tem que ouvir a evidência, que tem que ouvir os testemunhos para avaliar se ele tinha uma atenção para matar pessoas ou se ele estava com medo, sempre tentando se proteger com a autodefesa legítima que todo mundo tem o direito de fazer. Eu não consigo entender como tem tantos brasileiros da esquerda insistindo que esse cara é culpado, que ele deveria ficar nos próximos 50 anos na prisão, quando eu consigo ver que eles não sabem quase nada sobre o julgamento, muito menos que eles assistiram o julgamento. Todos que eles sabem sobre o tribunal vêm do Globo, que eles pegaram essa com o CNN e o New York Times. E a coisa incrível é que, na última semana, a Folha, o Globo e o UOL, os três maiores organizações de notícias aqui no Brasil, disseram nas manchetes, não no corpo do texto, não muito abaixo do texto, mas na manchete, o jovem branco que matou dois homens negros, eles não eram negros, todos brancos. Então, se você não sabe disso, como um jornalista do Globo, como um jornalista da Folha, falando, ah, agora eu vou te ensinar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos com esse caso, e você não sabe nem o fato básico que as pessoas, todas as pessoas, que ele atirou, são brancos, se você acredita que são negros, obviamente você não sabe nada sobre o julgamento, obviamente você não assistiu esse julgamento. Mesmo assim, tem muitas brasileiras da esquerda que estão insistindo que eles têm o direito de ter uma opinião tão forte, não só se ele é culpado, mesmo que eles não sabem nada, 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 sobre o caso. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros, que faz muito sentido, não pode encontrar Wisconsin no mapa. E, de repente, eles são peritos nesse caso, até o ponto que, como um advogado que assiste, um jornalista que assiste o julgamento todo, eu concluí que a evidência mostra com tanta clareza que ele fez tudo com a defesa. Eles estão me chamando de narcista e supremista branco e fascista, porque eu acredito que esse menino de 18 anos não deveria ficar na prisão o resto da vida dele, porque a evidência não mostra a intenção de matar. O que aconteceu? E não tem nada a ver com raça. Como isso tem a ver com racismo? Explica. O que aconteceu é que, por semanas depois do assassinato do George Floyd, tinha protestos que se tornaram riot. com protestos violentos. É, protestos violentos. Protestos violentos. E as vítimas principais dessas violências, dos protestos, eram negros, latinos, imigrantes, porque as empresas delas, os restaurantes, foram sendo queimados e destruídos. E eles foram... Contra o racismo. Contra o racismo. Implaudo contra o racismo. Black Lives Matter, quando está queimando o restaurante do negro. Se fosse banco, tudo bem. Não estava tudo bem, não. Para de falar que estava tudo bem. Banco sim. Não, porra. Banco sim. Banco? Eu entendi branco. Banco. Ah, tá, desculpa. Não, ok. Tudo bem. Se fosse banco, tudo bem. Banco. É muito diferente. O lojo da Nike, que tudo... Não, não era isso. Os bairros, as comunidades dos pobres, dos negros, dos latinos, dos imigrantes, estavam sendo destruídas. E o Partido Democrata, que manda as grandes cidades, quase todas, tinha muito medo para ser contra o movimento do Black Lives Matter. Então, eles impediram a polícia de fazer qualquer coisa contra os manifestantes, mesmo quando estão usando violência. Então, todas as pessoas estão vendo cidades queimando, sendo destruídas. Então, o que você faz quando você é um cidadão, que o Estado não está protegendo a sua comunidade? Você concluir, ah, eu acho que eu preciso fazer. Então, esse menino com 17 anos, naquela época, pegou uma arma, um fuzil, e foi para proteger uma empresa. Se você me perguntar que eu acho que isso é uma coisa inteligente de fazer, eu falaria, obviamente, não. Meu sobrinho aqui, meu filho aqui, que tem 17 anos, se ele me fala, ah, quero ir para um protesto perigoso, vou pegar meu fuzil, você acha que isso é uma ideia boa? Ele vai receber uma, não sei, uma mensagem muito forte que ele não deveria. Se você quer fazer isso, vai para a polícia, vai para o militar, ser treinado na segurança, mas tudo bem, ele fez. E eu acho que uma coisa que está causando muita confusão aqui no Brasil é, é chocado ver pessoas andando na rua com fuzils, mas isso é permitido legalmente nos Estados Unidos. Não precisa gostar, não precisa aprovar, mas a realidade tem o direito de andar com fuzils abertos e ele tinha o direito, ele foi e na realidade o que aconteceu, ele estava, quando ele viu o fogo, ele estava sofocando o fogo, ele está apagando o fogo, ele está limpando os prédios quando estava pintando tudo isso e tinha uma pessoa que acabou de sair do hospital psiquiatria naquele dia, tentando se matar e ele foi completamente desequilibrado e ele estava ameaçando todo mundo e ele estava usando a palavra N, chamando todo mundo essa palavra, essa ativista contra o racismo, chamando isso todo mundo, essa cara branca e ele ameaçou esse menino, se eu te encontrar sozinho eu vou te matar. Três minutos depois, o Caio estava sozinho, essa cara, a mesma cara que estava completamente louco ameaçando todo mundo, correu atrás dele, chegou dele e tentou pegar o arma dele e ele sabia se essa cara pegar minha arma, ele vai me atirar e vai me matar. Então, ele atirou e matou essa pessoa. Então, depois disso, mais dois homens, um que tinha um skate, tentou bater ele na cabeça e conseguiu bater ele na cabeça que pode matar alguém, ele atirou naquela pessoa e uma outra pessoa que tinha uma arma, chegou em cima dele e apontou a arma dele na cabeça dele e ele atirou naquela pessoa, não matou, mas ele sobreviveu. Então, o argumento dele era muito contrário ao narrativo da mídia, primeiramente nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, que ele era o supremista branco-terrorista que procurou pessoas negras para matar, que todo mundo acredita por causa disso, o globo e folha igual todos disseram isso, o mesmo erro, muito pelo contrário, ele não queria atirar ninguém, a única pessoa que ele atirou foi pessoas que avançaram em cima dele e ele tinha medo porque várias vezes protestos assim com alguém assim, ou pessoa assim... Acaba lixado, lixamento público. Muito machucado ou morto. E provavelmente ele estivesse morto se ele não atirou e o júri de 12 pessoas que foram selecionados da comunidade foi, tinha unanimidade. Unanimidade. É isso. Todo mundo votou a favor dele. De 12 a 0. Que ele era inocente porque todo mundo que ele atirou, ele tinha o direito de autodefesa. E por causa disso, ele é exonerado. Então, se alguém quer me falar aqui no Brasil, olha, eu assisti a esse julgamento porque por um motivo que eu não consigo entender, eu tinha muito interesse no julgamento no Wisconsin. Porque talvez acredite que não tem tantos problemas aqui no Brasil, então agora preciso procurar problemas em outros países e escolhi o Wisconsin. E eu assisti o julgamento completo, como você fez, e eu concluí que ele é culpado. Eu vou aceitar. Tudo bem. Você tem uma outra... Sua opinião. Mas vamos sentar, vamos debater. Mas as pessoas que estão me chamando de narcistas, como um judeu ou grande parte da minha família que foi morto na holocausto, ou supremista branco, casado com esse homem, que é meus dois filhos, que tem uma vida que mostra meus valores, muito ofensiva, que ele chama de qualquer pessoa, que significa nada mais do que eu não concordo com você nessa hora, que é uma arma para usar, que não sabe nada sobre esse julgamento. É isso que está me incomodando muito, que eu estou falando com muita certeza e muita ignorância. Mas isso é diferente nos Estados Unidos? É muito parecido. Porque mesmo lá, todo mundo que está falando, eu acho que Kael deveria ser condenado a ir para o... Eu estou perguntando, você assistiu o julgamento? E quase todo mundo está admitindo não. Eu não assisti. É um pouco louco isso? Que parece que está meio que globalizado um pouco da mídia? Não parece que a nossa mídia brasileira é meio que subserviente aos grandes conglomerados americanos? Não, só parece muito. Porque esse complexo da Vila-Lata, que todo mundo está falando o tempo todo, para mim é um pouco... Isso que... Você pode ver que tudo que é Globo e... Olha, Globo tem repórteres boas, tem Google, Shakira, que mora nos Estados Unidos, mas ele não estava no julgamento. Ele não estava lá. Então, tudo que ele está reportando sobre esse julgamento, está vendo diretamente da New York Times, que eles estão lendo, seguindo no Twitter e assistindo CNN. Só copiando. Então, a grande mídia aqui no Brasil está copiando a grande mídia nos Estados Unidos. E a esquerda brasileira, que acredita que são muito rebeldes contra a grande mídia, está acreditando toda a propaganda que eles estão recebendo da grande mídia brasileira. Exatamente isso. Por que os brasileiros querem ser tal subserviente dos Estados Unidos, copiando a opinião da esquerda americana quando tem suficientes problemas aqui no Brasil para focar? Sim, sim. Eu acho que eu entendo um pouco disso, porque a gente está numa globalização, entendeu? E o movimento do Black Lives Matter no ano passado, que aconteceu com o George Floyd, é um impacto, tipo, para a comunidade negra em geral, no mundo inteiro, que sofre com racismo. E a gente sabe que tem um racismo estrutural, todo aquele sistema todinho. É como se fosse, nós somos, viemos do mesmo continente, nosso povo somos mesmo escravizados e passa pelas mesmas dores. Então, como a mídia lá pintou que essas pessoas que foram assassinadas foram negras, existe essa simpatia sobre o caso para poder entender o caso. Só que não entenderam da forma que foi realmente apresentada de uma forma errônea, né, no caso. Até porque mesmo se essas pessoas, no caso, fossem negras, o caso não mudaria, né? Ou mudaria. E também o Kyle... Existe a diferença do que falam sobre isso na internet, você vai ver muito. Se ele fosse um homem negro, ele não estaria de lá vivo. Aí o Glenn tem um outro argumento sobre isso, mas... Se o Kyle atirasse e matasse um homem negro, eu acho que seria muito mais difícil que ele seria exonerado. Então, tem dois lados, porque a pressão política seria muito mais alta. Mas eu concordo completamente com tudo que o David disse sobre essa conexão entre os dois países e não só os dois países. Mas, por outro lado, a comunidade negra nos Estados Unidos não está olhando para os tribunais aqui pensando sobre o racismo do Brasil. Isso é uma coisa... Eles nem sabiam nada sobre o julgamento do Lula, muito menos um julgamento da pessoa sendo acusada. Mas o que esse julgamento tem a ver com o racismo, quando é um menino branco que atirou três brancos? Mas foi porque foi o movimento e a forma que a mídia norte-americana colocou, que se espalhou pelo mundo inteiro, e como se fossem homens negros que foram assassinados. Eu mesmo ouvi na rádio que eram dois homens negros que tinham sido mortos. Que bizarro, isso não é bizarro. Alguém me explica como é... E não foi só aqui no Brasil. O grande jornal no Reino Unido, The Independent, fez o mesmo erro. O dia que ele foi exonerado, falando que o Kyle Rittenhouse que matou dois homens negros foi exonerado. Sim, foi assim que eu ouvi. Na Europa também. Por quê? Porque, obviamente, a mídia norte-americana criou uma narrativa falsa, chamando dele o tempo todo o supremista branco, terrorista. Ontem ele fez a primeira entrevista, depois do julgamento, e ele disse que eu apoio o movimento do Black Lives Matter. Que, na realidade, ele não tem o que falar, porque ele já é exonerado. Ele disse que eu acredito que os Estados Unidos têm problemas com racismo estrutural. Então, ele parece, para você, ouvindo ele na própria voz, como um supremista branco, essa foi criada como uma narrativa falsa. E é isso que está acontecendo o tempo todo. E é isso que é a minha preocupação principal, que quando tudo está sendo entendido, interpretando, para um prisma da raça, do racismo, é isso que está dividindo a sociedade completamente. Tudo é racismo. Tudo é racismo. Tudo é racismo. Não pode ter divergência. Ou preconceito. Tudo é preconceito. Qualquer preconceito. Tudo é motivado por algum preconceito. A esquerda perdeu a capacidade para debater coisas sem essa acusação.